Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estava aqui a tarde produzindo conteúdo, indo para um lado, pensando no Jader, pensando em como o Atlético pode se superar e fazer um grande jogo contra o Santos, né? Porque eu acho que o momento é realmente de superação e sai a lista de relacionados, boas notícias, dois reforços de vários que o Atlético acabou trazendo, Lucas Fasson e Pedro Rocha estão na lista. Então vamos trocar uma ideia? Vamos conversar sobre o assunto, mas antes sempre lembrando dos nossos patrocinadores aqui, Banher Ban, Instituto Arnobar, Evolução Piso, Wagner Luiz Guimarães e Hora do Consórcio estão aqui para vocês. Então se você quer investir para poder contratar jogador que nem o Atlético está fazendo, quer ter mais poder de compra que nem o Furacão, vale na hora do consórcio. As melhores taxas do mercado, consórcio veicular, consórcio imobiliário para você não ver seu dinheiro sendo comidinho pela inflação, beleza? Então vamos lá, notícia de última hora, notícia quentinha, Pedro Rocha e Lucas Fasson relacionados para o jogo contra o Santos. O primeiro de tudo é o seguinte, ah Thiago, você falou que o Pedro Rocha não ia ser relacionado, que eu não acreditava, não acreditava, não dei como informação, achava que ele precisaria de mais tempo. Eu acho que essa situação também se dá em conta, primeiro, da pressão que o Antônio acabou fazendo de ter mais jogadores à disposição. Segundo, significa que o Atlético contratou dois jogadores que estão bem condicionados. Porque eu acho que mesmo com a pressão do Antônio, se esses dois jogadores não estivessem minimamente prontos para disputar um jogo que vai ser de alto índice competitivo, não sei se eles dariam conta ali de estarem sendo relacionados ou não, porque seria uma grande responsabilidade. Você botar um jogador além da hora, ele ir lá e estourar. Então, acredito que a gente esteja fazendo tudo sobre controle, acredito que a gente esteja fazendo tudo sobre uma devida proporção ali de risco, mas também de necessidade, né, mano? De necessidade, é importante a gente falar isso. Hoje o elenco do Atlético, ele sofre muito pelo fato de ser um elenco curto. Hoje o elenco do Atlético, ele precisa dessas peças, sabe? Seja lá atrás, como é o caso do Fasson, que é um zagueiro, e principalmente lá na frente, hoje, falar em Pedro Rocha, acho que é um grande alívio para a torcida do Atlético, porque a questão não é nem quem entra, mas é quem sai. Por exemplo, eu não acredito que os dois vão ser titulares, tá? Mas se forem, vamos constar aqui a possibilidade dos dois entrarem no time. O Fasson entra no lugar de um Pedro Henrique, que é um Pedro Henrique que não vem jogando bem. Então é um cara que vai dar uma sustentação ali na zaga, junto com o Thiago Helena, ainda estão se conhecendo, mas naturalmente, por exemplo, o Atlético ganha poder de construção, naturalmente o Atlético ganha um zagueiro canhoto, sabe? Então é um furacão que vai ter sua zaga potencializada. Por isso que eu sempre batia na tecla na época do mercado para vocês. Não adianta chegar qualquer um, porque esses jogadores vão ter que entrar nos momentos decisivos. O Atlético vai ter que fazer um trabalho muito sério de readaptar o grupo. O Atlético está mudando a roda com o caminhão andando, sabe? Então a entrada de um Fasson ali, eu acho que é muito importante, eu acho que vai acabar sendo titular. Eu penso num Fasson junto de Pedro Henrique e Thiago Helena, não Fasson ou Pedro Henrique, sabe? Até pensando na liberdade dos jogadores, acho que o Lucas Fasson é um nome assim de muita expectativa. Muita gente carrega muita esperança no Pedro Rocha e a gente vai falar daqui a pouquinho do Pedro Rocha. Mas se a gente for pensar nos problemas do Atlético, a grande maioria se concentra no sistema defensivo. E num jogo de Copa a gente já viu como foi duro tomando três gols da LDU, passar. O Atlético pretende passar do centro. Então tomar três gols novamente vai levar o time a um nível de cansaço, um nível de exigência muito maluco e o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo alvo desse cansaço, sabe? Então acho que consertar nossa defesa tem que ser uma prioridade. Como eu falei, não vejo o Fasson nesse primeiro momento virando titular, mas já é uma boa notícia. Vinha jogando no futebol chileno, não era um jogador que vinha de um grande período parado. Então naturalmente a gente vê no Lucas ali um indício de ser uma reserva, vai começar entrando. Jogador que chega com muita expectativa. Pode até em algum momento ser um primeiro volante, pode em algum momento se o Atlético tiver com a vantagem e for pra fechar a casinha, ele entra pra fechar a casinha, sabe? Eu acho que o Atlético precisa ser malandro demais na Copa do Brasil pra não criar um cenário de super vantagem e deixar essa vantagem aí por água abaixo. Então me empolga e me empolga muito essa relação do Fasson, né? Eu vou falar do Pedro Rocha agora, cara. Não menos importante que o Fasson. Muito pelo contrário. Nesse pensamento assim de, putz, quem entra? Eu acho que o Pedro Rocha, ele pode tirar o Carlos Eduardo entrando ali na ponta esquerda, mas aí entra a minha grande questão de preocupação. Se você tiver uma linha de frente com o Kaiser, Pedro Rocha, Nicão e Teranj, são basicamente quatro jogadores com deficiências na hora de se defender, sabe? São quatro jogadores com uma capacidade de comprometer o sistema defensivo do Atlético muito grande. O Atlético, como eu falei, precisa pensar de alguma maneira de suprir a quantidade de gols que vem sofrendo. Mas o que eu faria, tá? O que eu faria é muito importante a gente deixar claro. Se fosse pra escolher um, eu preferia começar com o Pedro Rocha. Acho que hoje o sistema ofensivo do Atlético, apesar de estar funcionando melhor que o sistema defensivo, carece mais de peças. E eu não tiraria o Carlos Eduardo ou não pensaria no Jader como titular. Eu continuaria com o Jader como titular e tentaria confundir o Diniz com um ataque de mais movimentação ainda. Lembrando que a gente não tem o Bissolha na Copa do Brasil. Vem comigo. Ó, vou falar a escala só pra vocês. Santos, Marcinho, vou botar o Fasson ou o Pedro Henrique ali. Thiago Heleno e Abner. É Eric Christian. Teran centralizado, sendo esse cara que em vários momentos é um armador, mas em alguns momentos chega na área pra finalizar, chega na área pra marcar os gols, como foi contra o Atlético Goianiense nessa mesma Copa do Brasil. Então, Teran estando esse papel, desse enganche de chegada. Nicão pela direita, natural. Jader pela esquerda. Acho que o menino tem até mais fúrigo, tem mais capacidade pra atuar nesse cenário. E eu acho que fez por onde atuar nesse cenário na Copa do Brasil. E o Pedro Rocha mais à frente. Mas aí vocês vão me perguntar, ah, Thiago, o Pedro Rocha vai jogar de centroavante? Não. Pedro Rocha vai ser o cara da profundidade. Pedro Rocha vai ser o cara que vai botar as águas do Santos pra correr. Pedro Rocha vai ser o cara que vai tirar as águas do Santos do lugar, movimentação na frente. Sabe? Em algum momento vai ser o Teran agredindo a área. Em algum momento vai ser o Nicão agredindo a área. Então, acho que esse esquema de troca de posições me agrada bastante. Eu acho que hoje é mais confiável você pensar num esquema com o Pedro Rocha, Jader, Nicão e Teran, mais do que pensar no Renato Kaiser, sabe? Até pelo jogo contra o Cuiabá do Renato Kaiser foi um jogo assim que ele perdeu um gol que a gente fica pensando. Esse cara não pode perder esse gol nessa situação. Mas, voltando a falar do âmbito dos reforços, assim, o Silêncio tá pra chegar, o Nico Hernandes já tá aí. Então é um atlético que vai se reforçando. O elenco vai ganhando o Caranó. Houve algumas peças que vão chegando pra ser referências, né? Não acredito que o Pedro Rocha chegue pra ser mais um. O Pedro Rocha chega pra ser referência. É um atlético que vai se adaptando, readaptando ao longo da temporada. Esse processo vai precisar de alguma paciência. Espero que a resposta desses jogadores seja uma resposta a curto prazo, sabe? Não seja uma resposta que demore muito pra gente entender. Ah, não. O Pedro Rocha voltou a jogar bem. Quero que a gente já veja o Pedro contribuindo de alguma maneira. E eu acho que o Pedro Rocha não precisa de muito pra fazer o que os outros já vinham fazendo, não. O Pedro Rocha é entrar, jogar e já entregar o que a gente imagina. Porque eu acho que esses dois nomes, eles já elevam a nossa relação contra o Santos. E, por exemplo, o Pedro Rocha no time titular, eu acho que aumenta a diferença de Santos pra Atlético, sabe? É um Santos que tem o Marcos Guilherme como ponta e um Atlético que tem o Pedro Rocha como titular. Óbvio, não imagino que na primeira partida ele vai fazer uma partida fenomenal. Eu tenho uma expectativa muito curtida em relação a esse tipo de situação, sabe? Acredito que ele vai precisar ter alguns momentos pra se adaptar ao estilo de jogo do time, ao estilo de jogo do grupo. Mas tá tudo bem. Disposto a passar isso pelo Pedro. Disposto a passar isso pelo Atlético. Acho que a gente tem tudo pra terminar essa temporada muito boa. E os reforços, eles sempre empolgam, né? No geral, acho que o Atlético fez uma boa janela. Ansioso pra ver o silêncio também. Vamos ver se o Campuzano fecha cada vez. É uma situação que se aproxima de um desfecho positivo pro Atlético. Então, se vocês me perguntarem. Cara, acho que vai dar certo. Não é uma convicção, não é uma informação. Mas pelo que eu conversei com pessoas, acho que vai dar certo. E cria novamente esse clima de ansiedade, sabe? Contra a LDO, a gente teve o Vitinho, que eleva o nível de ansiedade pro jogo. Que dá mais poder mental pra equipe. E dessa vez com o Santos, é a questão do Pedro Rocha e do Façom, beleza? Então, poder mental pra jogar um grande futebol. Tamo junto, é nóis. Pra cima deles, Pedro. Pra cima de uma façom.